E mais uma obra que acontece na cidade é a da ciclovia, ou melhor, da via compartilhada. Depois dos ciclistas atestarem diversos problemas na construção, eles se reuniram com os engenheiros responsáveis pela obra. A reunião aconteceu na manhã de terça-feira com o objetivo de esclarecer as dúvidas em relação às obras da ciclovia de Nova Friburgo, agora chamada de via compartilhada. Participaram do encontro membros da Associação dos Ciclistas de Nova Friburgo e os engenheiros responsáveis pela manutenção. Nos foi apresentado todo o projeto, que será não uma ciclovia como pedido inicialmente, mas sim uma via compartilhada, que é o meu ponto de vista até mais interessante para a população por não ser exclusividade para ciclistas. A ciclovia, segundo o pessoal da prefeitura, ficaria quatro vezes maior o custo. Então, enquanto eles estão fazendo com um milhão, quatro quilômetros de via compartilhada, sendo uma ciclovia eles só conseguiriam fazer um quilômetro. No último dia, 29 de julho, exibimos no ZUM TV Jornal uma matéria sobre os problemas na obra. A construção, que tem previsão de ser entregue em dois meses, apresentou pista desnivelada, postes no meio do caminho e falta de proteção, tanto para o Rio Bengalas quanto para as avenidas. O que eles nos apresentaram foi que os desvios dos postes, por exemplo, já estavam no projeto inicial. O erro ali está o ângulo como está sendo feito, que realmente no projeto o ângulo é um ângulo mais aberto, com o que possibilita a pessoa desviar mais facilmente dos postes. O poste onde tem o armário para a câmera de vídeo do sinal, ali eles vão fazer uma pequena contenção da calçada para aumentar a calçada naquele lugar. Do perímetro ali, do Hospital Raul Sertã até Duas Pedras, não tem gradil na beira do rio. Será então instalado um gradil, como já existe no centro da cidade, para proteção dos ciclistas em relação ao rio. De acordo com a Associação dos Ciclistas, a empresa responsável pela obra se comprometeu a corrigir os erros apresentados. Outros pontos da via compartilhada também foram mostrados. O projeto em si não é que ele atenda às expectativas. Nossa expectativa é que Friburgo tenha uma malha cicloviária. Eles nos apresentaram o seguinte, esse é um primeiro projeto, um projeto piloto. Depois desse projeto, eles pretendem ter um segundo que vai de Duas Pedras até Conselheiro e um outro do Paissandu até Olaria e um terceiro do Suspiro até a Fábrica de Filó. Então, para a gente, é um início. A gente apoia que seja feito isso, porque já é alguma coisa. Para quem não tem nada, estamos anos esperando por melhorias na mobilidade urbana. Então, para a gente, é um início. Isso eu acho mais simpático para a população ter uma via compartilhada do que uma ciclovia exclusiva ali.